Oi gente, eu sou a Maria Mendes, você está aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu estou fazendo a intro, depois que eu gravei o vídeo, porque eu esqueci de fazer na hora, mas tudo bem. O vídeo de hoje é de desafios, então espero que vocês gostem do vídeo, vai! Primeiro desafio, gravar andando de bicicleta na chuva. Então vamos lá. Gente, essa é só gravar andando de bicicleta, mas acabou que começou a chover. Então eu vou tentar gravar para vocês. Gente, mas se eu ver que está perigoso... Ai! Ih! Molhar o celular, eu estou tendo muito perigo de cair. Me desculpem, mas agora... Desculpa se a imagem fica ruim, gente. É muito difícil de controlar a bicicleta. A gente gravar para vocês. Mas vamos lá. Gente... É muito difícil. Se vocês terem algum vídeo no YouTube de vlog de pessoas andando de bicicleta e tiver ruim, gente... É... Não ninguém. É muito difícil. Então... Eu andei... Tudo aquilo lá em uma descida. Então agora vamos para o próximo desafio. Descer as escadas de olho fechado. Tchau! Vamos lá. Consegui. Esse meio aqui não é um desafio, mas eu vou pular, gravar no balanço em pé e vocês vão ver como esse balanço é assustador. E depois eu vou ter que pular. Então esse é o próximo desafio. Isso é muito perigoso, gente. Não faça isso porque você pode perder o seu celular. Olha, eu tô aqui na balanço. Mas vamos lá. Ai, que medo. Gente, aqui tudo é chão, mas ali desce com tudo e é muito alto. Não parece, mas é. É muito alto. Ai, dá muito medo. Gente, tá molhando todo o meu celular, hein. Eu quero muitos likes nesse vídeo. Tá, agora eu vou ir em pé. Gente, eu decidi ir gravar assim, mas eu tô indo. Tá, coloquei um pé. Ó. Colocar o outro. Ai. Gente, dá muito medo. Porque aqui é muito alto. E agora eu vou tentar balançar e subir. Vamos lá. Agora eu vou subir. Ai, ai, gente. A minha cachorrinha, ela tá assustada. Tadinha. Ai, quem não estaria. Mas vamos lá. Gente do céu. Eu nem levantei. Dá muito medo, gente. Sério. É muito alto. Calma. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Só que dá muito medo. Ai, como é que eu vou descer? Ai, eu ainda tinha que pular, não é verdade? Vou pular. Ai. Vou pular. Próximo desafio da estrelinha na chuva. Gente, não aparece no vídeo. Mas tá chovendo muito. Então, eu vou dar a estrelinha. Ai, ai. Desculpa. E aí Gente, é muito ruim. Escorrega muito. Eu não dei estranho direito, porque como eu disse, escorrega muito, gente. Sério. E vamos para o próximo e último desafio. Bota aí a tela preta produção. Enfiar um biscoito inteiro na boca. Então vamos lá. Nossa. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Gente, o biscoito é muito bom. Só que fica muito ruim na boca. Olha o dente. Olha o dente. Gente, eu pausei aqui para falar que não liguem para a minha cachorra, tá? Esse tamanho, enfim, na minha boca, não sei como. Mas então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse seu like. E compartilharam esse vídeo com todos os seus amigos. E tchau, até o próximo vídeo. Ah, eu vou contar porque que eu estou fazendo este vídeo de vários desafios. Porque, gente, a gente está alcançando muitos inscritos muito rápido e tem muitas visualizações aqui no canal. Tem zentas e poucas. Então eu queria agradecer. E eu fiz vários desafios. E eu vou falar qual foi o pior. Os três piores. Enfim, gente, andar de bicicleta gravando foi difícil. Foi, mas deu para suportar. Não foi balançar porque foi até divertido. Foi plantar bananeiro e comer o cookie. Como é muito bom. Mas inteiro de uma vez dói a boca. Tchau. Até mais, meninos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.